Branco, o que a gente vai ouvir agora? Então, a gente vai ouvir agora uma revelação, que é o Lucas Lucco do Arrocha, que é um ritmo, né, que nasceu no litoral da Bahia, foi pra Minas, pro Centro-Oeste, agora tá no Brasil inteiro, não é? E você vai cantar pra gente, não é isso? Lógico. Vamos lá? É prazer. Vamos lá. Eu vou te conquistar seu coração, te levar em casa, te apresentar para os meus pais, Toma sorvete e dá a mão, cansada, imagina se você não tá querendo se amarrar, só tá no fim de curtição, ainda bem que eu tenho plano A e plano B, o plano C não quer existir, não vou chorar por você, eu já tentei o plano A e plano de amar o seu valor, Agora eu vou tentar o plano B, eu já tentei o plano A e plano de amar o seu valor, Agora eu vou tentar o plano B, eu vou, eu vou tentar o plano B, beber até te esquecer, eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B, beber até te esquecer, Vem aqui embaixo, vem cá, vem. O meu plano sempre foi ter um relacionamento sério com você, e conquistar seu coração, te levar em casa, te apresentar para os meus pais, Toma sorvete e dá a mão, cansada, imagina se você não tá querendo se amarrar, só tá no fim de curtição, ainda bem que eu tenho plano A e plano B, O plano C não quer existir, não vou chorar por você, eu já tentei o plano A e plano de amar o seu valor, Agora eu vou tentar o plano B, eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B, beber até te esquecer, beber até te esquecer, eu vou, pra fechar sim, beber até te esquecer, eu vou.